Preventou o etar Só pode ter sido ao mar Foi o etar que preventou E o perigo, aqui está E aí está, isto realmente Aquilo que um dia se esperava veio a acontecer O resultado, eu gostaria de vir Vejam só, vejam Vejam como é que vai ficar o Rio de Vira Vejam só Vamos ter a volta lá de cima, Mara Já vou contigo, peraí E aí E aí